Salve Dom Salve Dom Salve Dom Salve Dom Está no ar, Salve Dom Ah moleque, euzinho, Alex Guedes apresentando Nas ondas da internet pelo mundo todo Vamos que vamos, vamos tocar música boa Artistas que não são tocados nas rádios tradicionais, beleza? Vamos ouvir álbuns maneiros Vamos comentar eles também Participe, compartilhe Vamos juntos Facebook, Instagram, Youtube, Twitter A parada toda Vamos nessa Dois palhados Salve Dom Salve Dom Eu sei o meu lugar E onde devo estar Aqui ao lado teu Tanto há quanto és meu Eu quero o teu prazer E te fazer feliz Mas quero me sentir Tua mulher Desejos e tensões Insônias e ilusões Há muito tempo eu sei Que só a ti amei Por isso te escolhi Por isso eu me entreguei Por tudo isso amor Agora 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 Eu sei o meu lugar E onde eu quero ir Estou ao lado teu Só tua Enquanto és meu E quando eu quiser Eu quero te amar Do mesmo jeito amor Do mesmo jeito amor Só a ti amei Só a ti amei E tanto eu procurei Que agora eu sei Que achei Sou livre pra dizer Sou tua Sou tua E sou mulher Sou tua E sou mulher Sou tua Seja bem-vindo Seja bem-vindo Você está no Salvidão Ah moleque Muito bom Falar com você novamente Aqui nesse episódio Filha do violonista Candinho E de uma das precursoras Da bossa nova Silvia Telles A cantora Cláudia Telles Ainda menina Foi convidada pela mãe Para subir ao palco Do Teatro Santa Rosa Nós caminhamos sozinhos Cansados 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 desta estrada Já vem a noite Sinto medo De um triste amanhecer Meus olhos vivem fugindo Deste teu rosto Deste teu rosto amigo Quero viver Amar Contigo Ter forças Pra seguir Precisamos Nos encontrar No amor Não podemos Viver O que passou Nós vivemos Nós vivemos Nos separando Em vão Foi tão lindo O amor Tão lindo Precisamos Nos encontrar No amor Não podemos Viver O que passou Nós vivemos Nos separando Em vão Não foi Tão lindo Um amor Tão lindo Nós caminhamos Sozinhos Cansados Desta estrada Já vem a noite E sinto medo De um triste amanhecer Meus olhos vivem fugindo Deste teu rosto amigo Deste teu rosto amigo Quero viver Amar Contigo Deste teu rosto amigo Ter forças Pra seguir Precisamos Nos encontrar No amor Não podemos Viver O que passou Nós vivemos Nos separando Em vão Foi tão lindo Amor Tão lindo Precisamos Nos encontrar No amor Não podemos Viver O que passou Nós vivemos Nos separando Em vão Foi tão lindo O amor É muito É muito O amor tão lindo O amor I want to live you Eu vou te ver 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 É, Dom, Cláudia Telles iniciou a sua carreira fazendo coro para vários artistas famosos, né? Dentre eles, The Fever, Roberto Carlos, José Augusto, Gilberto Gil, Gerri Adriani, Jorge Bem, Belchior, Simone, Rita Lee, Fafá de Belém, entre outros. Não, não me dê Conselhos por Deus Não entre nessa Deixa eu viver a vida Deixa eu cantar meu som Não, não me dê Conselhos por Deus Não entre nessa Deixa eu viver a vida Deixa eu pensar Ninguém ouviu, mas quase em pranto chamei Alguém pra comigo viver Nem sei se um dia a sorte pode mudar Já sei fugir do meu mal Não, não me dê Conselhos por Deus Conselhos por Deus Não entre nessa Deixa eu viver a vida Deixa eu cantar meu som O mundo sabe tudo que eu aprendi Calada se pus o pé Na estrada foi pra viver Amigo Ninguém ouviu, mas quase em pranto chamei Alguém pra comigo viver Nem sei se um dia a sorte pode mudar Já sei fugir do meu mal Não, não me dê Conselhos por Deus Não entre nessa Deixa eu viver a vida Deixa eu cantar meu som Não, não me dê Conselhos por Deus Não me enlouqueça Deixa eu viver a vida Deixa eu cantar meu som Não, não me dê Conselhos por Deus Não entre nessa Deixa eu viver a vida Deixa eu cantar meu som Não, não me dê Não, não me dê Conselhos por Deus Não entre nessa Deixa eu viver a vida Deixa eu cantar meu som Não, não me dê Conselhos por Deus Não me enlouqueça Deixa eu viver a vida Deixa eu cantar meu som Não, não me dê Conselhos por Deus É, Dom É assim que se faz, hein? Tá no livro, hein? Além das gravações do estúdio, Claudinha foi cruner do conjunto do Chiquinho do Acordeon Um dos mais conceituados da sua época durante um ano E aí pintou um convite da CBS, que hoje se chama Sony Music Feito pelo Mauro Mota Mal consigo ver em você o mesmo alguém que na vida um dia foi tudo pra mim Pena a vida ter tanto a ver com a ilusão Hoje nada sei de quem amei Pena eu não saber a razão de tanto mal Eu pensava nunca mais Me sentir assim Me sentir assim Nada pra dizer Nada pra dizer Nada mais existe em nós Não, você não é mais quem amei Não, você não é mais quem amei Esse amor me fez sentir os pés fugir do chão Sabe, eu nunca imaginei poder amar assim Toda vida eu dediquei Toda vida eu dediquei E agora vejo em ti Como a ilusão Um ser em vão Mentindo pra mim Mal consigo ver em você o mesmo alguém que na vida um dia foi tudo pra mim Tudo pra mim Pena a vida ter tanto a ver com a ilusão Hoje Uma vida ter tanto a ver com a ilusão Uma vida ter tanto a ver com a ilusão Nada pra dizer Nada mais existe em nós É, Dom, você tá achando que single é coisa moderna? Que você é moderno pra caraca? Ih, velho, deixa eu te contar um segredo Fim de Tarde foi lançado em formato de compacto simples Quer dizer, um single Em 1976, vendeu 500 mil cópias pela CBS Você pensou que eu fosse Me desesperar Pensou que nunca mais eu fosse me encontrar O amanhã é cheio de surpresas Mas eu resolvi buscar uma saída Você pensou que eu fosse me esconder do mundo Que qualquer volta sua Fosse me ganhar A gente tem um pouco de orgulho Não vou mais te procurar Tristezas de ontem São folhas no chão Que o vento carrega E o vento levou você E o vento carrega Para sempre do meu coração Você pensou que eu fosse me esconder do mundo Que qualquer volta sua Que qualquer volta sua Fosse me ganhar A gente tem um pouco de orgulho E o vento carrega Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Que o vento carrega Que o vento carrega E o vento levou você Para sempre do meu coração Para sempre do meu coração Tristezas de ontem Tristezas de ontem Regravar a Dindy foi uma grande homenagem que Cláudia Teles fez à sua mãe, Silvinha Teles. Nada haverá entre nós dois que tem a toda ilusão do nosso amor de antes, luz de meu caminhar. Nada haverá entre nós dois, tão lindo como foi o amor que morreu, que me deixou só. Tão só, tão só, sem ter você. Tão só, agora vivo só. Tão só, nem sei o que fazer. Tão só, agora vivo só. Sempre é você. Tão só, agora vivo só. Como foi o amor que morreu, que me deixou só. Tão só, sem ter você. Tão só, agora vivo só. Tão só, nem sei o que fazer. Tão só, agora vivo só. Sem ter você. Tão só, não sei o que fazer. Tão só, tão só. Tão só, tão só. Tão só, tão só. Tão só, agora vivo só. Tão só, nem sei o que fazer. Tão só, agora vivo só. Sem ter você Não só Agora vivo só Não só Dom, se liga na situação aqui, ó O importante não é fazer coisas grandes Mas saber ser grande nas coisas que se pode fazer Fica a dica, irmão O meu amor Sozinho É assim Como um jardim Sem flor Eu queria Poder ir Dizer a ele Como é triste se sentir Saudade É que eu Eu gosto tanto dele Que é capaz De ele gostar de mim E acontece Que eu estou Mais longe dele Que da estrela Reluzi Na tarde Estrela Estrela Eu lhe diria Poesia Desce a terra Para não Morrer Eu lhe diria 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 Amor, eu lhe direi Amor que eu tanto procurei A quem me dera se eu pudesse ser A sua primavera E depois morrer E depois morrer Cara, minha intenção com o Salvidom, bicho, é mostrar isso aí, canções maravilhosas, discos maravilhosos, pessoas, cantores, artistas maravilhosos Que ultimamente têm sido excluídos, né, bicho? Vejo todo o tempo que passou Foi como um sonho Tantas coisas ficaram pra trás Que é quase impossível não lembrar de ti Teu olhar tristonho Foi como um sonho Sinto que eu nunca entenderei Como foi que tudo aconteceu Mas chegou ao fim em nossas vidas E o teu olhar tristonho Foi como um sonho Tantas vezes íamos falar Sobre tudo aquilo que sofremos Sobre tudo aquilo que sofremos E o nosso amor No que imagina E o meu corpo Foi como um sonho Foi como um sonho Foi como um sonho Sinto que eu nunca entenderei Como foi que tudo aconteceu Mas chegou o fim em nossas vidas E o teu olhar tristonho Foi como um sonho Todas as vezes íamos falar Sobre tudo aquilo que sofremos E o nosso amor No que imaginei foi como um sonho 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 É Dom, olha aí os teclados Há muito tempo eu te encontrei E o teu olhar tão meigo Jamais eu esqueci Senti nascer em mim Um grande amor E aqui neste lugar Eu torno a te encontrar Vou ficar aqui pra sempre Quero estar aqui pra sempre Com você aqui pra sempre E te amar Vou ficar aqui pra sempre Quero estar aqui pra sempre Com você aqui pra sempre E te amar Há muito tempo eu te encontrei E o teu olhar tão meigo Jamais eu esqueci Senti nascer em mim Um grande amor E aqui neste lugar Eu torno a te encontrar Vou ficar aqui pra sempre Vou ficar aqui pra sempre Com você aqui pra sempre E te amar Vou ficar aqui pra sempre Quero estar aqui pra sempre Com você aqui pra sempre Com você aqui pra sempre Com você aqui pra sempre Se liga Eu preciso te esquecer Canção de Mauro Mota e Robson Jorge Foi tema da novela Locomotivas da Rede Globo Tanto tempo eu me enganei Sempre encontrando uma razão Para explicar o que não tinha Explicação Você não vê Como tudo foi em vão Foram tantos sonhos que guardei E tão grande o amor que eu lhe dei Mas você não quis Ou teve medo De querer Então eu vi Nos teus olhos Um adeus A vida me fez mulher Hoje você quer voltar Hoje sou eu quem não quer Tanto tempo eu me enganei 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 Eu me enganei Mas você não quis A vida me fez mulher, hoje você quer voltar, hoje sou eu quem não quer, a vida, a vida me fez mulher, quer voltar, hoje sou eu quem não quer, a vida me fez mulher, hoje você quer voltar, hoje sou eu quem não quer, a vida me fez mulher, a vida me fez mulher, fala comigo Dom, é, Facebook, Instagram, Twitter, tô em todas elas cara, é só chegar na moral que a gente troca uma ideia, beleza, vamos que vamos. Te vejo tão distante, com seu ar de abandono Me sinto a cada instante, como um velho brinquedo, morro de medo, num pesadelo, caí no abismo, Gritei o teu nome, ninguém ouviu Por que não dizer que eu não consegui Te ver tão feliz, como eu sempre sonhei, nosso amor antigo E mais nada mais, tudo está perdido, um novo amor deixará tudo bem Te vejo tão distante, com seu ar de abandono, me sinto a cada instante, como um velho brinquedo, morro de medo, morro de medo, num pesadelo, caí no abismo, Gritei o teu nome, gritei o teu nome, ninguém ouviu Por que não dizer que eu não consegui Te ver tão feliz, como eu sempre sonhei, nosso amor antigo E mais nada mais, tudo está perdido, tudo está perdido, um novo amor deixará tudo bem Te vejo tão distante, com seu ar de abandono, me sinto a cada instante, e mais nada mais Morro de medo Num pesadelo cair no abismo Gritei o teu nome Ninguém ouviu Te vejo tão distante Com teu ar de abandono Me sinto a cada instante Como um velho brinquedo Morro de medo É, como eu sempre digo agora, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca, né? Estamos caminhando para o final do programa. Curtiu esse programa? Então, comente, compartilhe. A Cláudia Teles está no Facebook. Troca uma ideia com ela. Chega lá na moral que ela vai te dar uma atenção. Eu tenho certeza, beleza? Hoje em dia eu não, não viveria nada igual Que destino meu, que passado sonhador Acredito no amor Hoje em dia eu não, não vejo a vida É melhor viver bem distante da ilusão Segue o coração Me cansei de ver a vida um sonho em vão Em vão Dia a dia ser um caso mais de amor Mais de amor Sem nada a ver Com quem eu sou Na vida sem razão Sei que perdi da direção Mas me encontrei Por isso hoje em dia eu não, não viveria nada igual Que destino meu, que passado sonhador Acredito no amor Acredito no amor Hoje em dia eu não, não vejo a vida É melhor viver bem distante da ilusão Segue o coração Segue o coração Me cansei de ver a vida um sonho em vão Em vão Dia a dia ser um caso mais de amor Mais de amor Sem nada a ver Com quem eu sou Com quem eu sou Na vida sem razão Sei que perdi da direção Mas me encontrei Por isso hoje eu vivo bem comigo Hoje em dia eu não, não viveria nada igual Que destino meu, que passado sonhador Acredito no amor Hoje em dia eu não, não vejo a vida Não, não, não É, é melhor viver bem distante da ilusão Segue o coração Hoje em dia eu não, não viveria nada igual Salvidão, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho Até a próxima, valeu! Salvidão! Salvidão! Salvidão!